Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais um dia de trabalho na comissão que discute a reforma da Previdência. Hoje os parlamentares se reuniram com o presidente Michel Temer, que falou sobre os pontos prioritários para o governo. O presidente afirmou que a intenção do governo federal para os próximos dois anos é deixar o país inteiramente reformulado. Na reunião com deputados da comissão que analisa a reforma da Previdência na Câmara, o presidente Michel Temer falou sobre a importância do projeto para o governo, destacou o diálogo com o Congresso e a sociedade e afirmou que é importante deixar claras as propostas do governo. A reforma da Previdência não é só para aqueles que ou se aposentaram ou irão aposentar-se. Mas se houver um debate, uma desestruturação econômica na União, isto vai representar um prejuízo para o Fundo de Financiamento Estudantil, para Minha Casa Minha Vida, para a Bolsa Família, porque nós não teremos recursos. Michel Temer lembrou que a reforma da Previdência faz parte dos esforços para garantir o crescimento do país e citou outras medidas, como limite para os gastos públicos, as mudanças na administração das empresas governamentais e a desvinculação de receitas da União. Todas propostas do Executivo aprovadas em parceria com o Congresso Nacional e afirmou que as reformas não param por aí. Outros projetos vão ser enviados ao Legislativo. Este governo passa a ser um governo, com o apoio dos senhores e das senhoras, um governo tido como um reformista, um governo das reformas. E o que mais desejamos é precisamente, ao longo desses dois anos, e pouco menos de dois anos agora, deixar o país inteiramente reformulado, ou seja, com fórmulas novas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo tomou mais de 50 medidas para assegurar o crescimento do país e afirmou que elas já deram resultado. Segundo ele, o Brasil iniciou uma recuperação sólida, com ações que vão garantir um longo período de crescimento. E lembrou que a reforma da Previdência será justa e adequada e vai trazer segurança ao trabalhador. Nós estamos aqui dando segurança ao trabalhador brasileiro. Segurança a todos os brasileiros e brasileiras e que eles vão receber uma aposentadoria justa, adequada à capacidade de financiamento do país. Vamos ver agora uma reportagem sobre o aumento na expectativa de vida dos brasileiros. Uma das razões que torna necessária a reforma da Previdência Social. Com o aumento do tempo de vida das pessoas, a estimativa é de que o número de idosos ultrapasse 60 milhões em 2050. Mal começa o dia e essa praça na zona sul do Rio de Janeiro já está assim, cheia de gente cuidando da saúde. A maioria das pessoas tem mais de 60 anos e contam qual o segredo para se manterem tão dispostas. A gente acorda de manhã, lógico, e a gente vem para cá ou então faz caminhada, porque aqui tem um exercício de segunda a sexta, com a professora, os aparelhos. Todos os dias uma caminhada. E vou lá para o Fluminense e faço uma natação, mil, dois mil metros. Aos 80 anos, Dona Senhorinha é o exemplo da turma. Vou pagar conta no banco, vou na padaria, vou fazer compra, dou uma caminhadinha, vou mandar forrar sofá e cuidar da minha calapicita. Só isso que eu faço. Cenas como essa devem ser cada vez mais comuns no país daqui para frente. Isso porque a expectativa de vida dos brasileiros está aumentando. Em 2010, o número de idosos no país representava 10% da população. Mas a tendência é que esse número triplique até 2050. A expectativa de vida aumentou graças aos avanços da tecnologia médica, a melhor acesso a serviços de saúde, melhoria das condições de vida da população de uma maneira geral. Dados do IBGE mostram que no ano 2000, o número de pessoas com mais de 65 anos representava mais de 5% da população total. Naquele ano, a expectativa de vida era de menos de 70 anos. Mas a pirâmide etária vem se transformando ao longo dos anos. No ano passado, o percentual de pessoas acima de 65 anos era de 8%. E a expectativa de vida já atingia os 75 anos. Para 2030, devemos ter mais de 13% de pessoas nessa idade. E a expectativa de vida deve passar dos 78 anos. Mais idosos por um lado, menos nascimentos por outro. Cada vez mais as famílias estão optando por ter poucos filhos, como é o caso de Cristiane. Ela e o marido priorizaram a vida profissional e os estudos para só depois encomendar o Pedro, filho único do casal. A vontade de ter outro filho a gente tinha, mas aí toda vez que a gente sentava para pensar, a gente via o custo, a qualidade de vida que seria comprometida para os dois, no caso, tendo um segundo filho, a questão de ter com quem deixar. Então, isso tudo pesou. Para a professora, a escolha por uma família cada vez menor é uma tendência dos brasileiros. Eu tenho amigas da mesma faixa etária que eu, que não é uma só não, mais de uma que optaram por não ter filhos. Elas optaram pela vida profissional. Para a pesquisadora, a mudança na configuração familiar do brasileiro pede urgência por uma reforma na Previdência. Quanto mais demorar, mais dura vai ser a reforma, porque isso está acontecendo em quase todos os países do mundo. O envelhecimento coloca esse desafio. A base que sustenta o topo, que é a população mais envelhecida, a base encolhe e o topo alarga, ela não dá conta de segurar. E após a reunião da Comissão da Previdência Social na manhã de hoje, o presidente Michel Temer seguiu para o quartel-general do Exército, onde almoçou com o comandante da força, o general Vilas Boas, e recebeu o bastão de Comando Supremo. Os estudantes pré-selecionados no programa Universidade para Todos, o ProUni, tem até sexta-feira para comprovar as informações prestadas durante a inscrição. Quem explica para a gente é a repórter Mara Kenup. O Ministério da Educação divulgou desde esta segunda-feira o resultado da segunda chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos. Os estudantes têm até sexta-feira, dia 24, para confirmarem as informações prestadas durante a inscrição. Para concluir o processo de seleção, o candidato a uma bolsa de estudos na universidade deve apresentar vários documentos originais dele e da família na instituição para a qual foi selecionado. Como são vários documentos, como comprovantes de rendimento, residência e conclusão de ensino médio, além de outras informações, é bom o estudante consultar a página do ProUni na internet. E ainda falando de educação, o prazo para que as prefeituras se inscrevam no programa Brasil Alfabetizado do Governo Federal vai até 6 de março. devem ser ofertadas este ano 250 mil vagas a jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos que não concluíram os estudos. O Ministério da Educação vai repassar 132 milhões de reais para serem gastos com despesas de materiais didáticos, pedagógicos, formação de professores, transporte e alimentação para os alunos. Maraquenup, de Brasília. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto